Mais à frente tem o Savarino, preferiu uma inversão, vai colocar o Sacha pra correr, evitou a saída, tá em jogo, Sacha com a bola dominada, contra ele a marcação do Moisés, Sacha, curtinho, Zaratio, só pisa, quem vem de trás é Arana, aí a bola do Savarino, tabela feita com o Neto, bateu, golaço! Gol de videogame!